No começo foi difícil, o volante abre a boca e relata a principal diferença no Internacional após câmbio do técnico. Se você é torcedor colorado e não quer perder o desenrolar desta informação que acaba de chegar no Inter, se inscreva no canal porque eu estou acompanhando toda esta novidade e vou te atualizar sobre esse desfecho em primeira mão. Ao retorno de Eduardo Koldet ao Inter há 60 dias, já obteve sinais de mudança no elenco colorado a começar pelo posicionamento em campo. O argentino chegou para reparar a canoa furada que estava no comando de Mano Menezes, assumindo o remo foi possível chegar na classificação para as semifinais da Liberta. Porém, o meio de campo Gabriel, conheceu o trabalho do Mano Menezes quando estava em gestão da equipe e superou por nove meses a distância dos gramados devido à grave lesão, cedeu entrevista ao Globo Esporte e foi perguntado sobre a evolução do Clube do Povo ao ser comandado por Eduardo Koldet. O volante citou o diferencial de ambos e o dinamismo do elenco para adaptações. Para não perder as últimas notícias do Internacional em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Segue o que foi dito por Gabriel. Mudaram algumas situações em formação tática. O Mano e o Koldet têm ideias diferentes. Não é dar mérito ou tirar. Cada um tem sua história e forma de trabalhar. Temos que nos adaptar o mais rápido possível. A equipe vem bem, entendeu a ideia. Tivemos dificuldades no começo, mas engrenamos. Agora estamos sendo premiados com a semifinal da Libertadores, mas nosso objetivo é só um, ser campeão, ponto U. Para encarar o Fluminense na Libertadores o volante esboçou algumas palavras, acompanhe. É uma grande equipe, bem treinada pelo Fernando Diniz. Sabemos a dificuldade do jogo. É uma semifinal da Libertadores e quem chegou tem méritos. Nos conhecemos e não podemos ser pegos de surpresa. Estudar bem o adversário. Eles têm uma forma diferente de jogar e precisamos estar preparados para todas as situações, finalizou. Torcedor colorado, qual sua opinião para a partida Inter e Fluminense? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião é muito importante para o maior do Sul. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades dessa informação.